Com um bom início de Série B nessa temporada de 2022, o Bahia aposta num elenco repleto de jovens jogadores que podem acabar vingando durante essa temporada, ajudando obviamente dentro de campo, quanto também na questão financeira. No vídeo de hoje eu irei trazer aqui os cinco principais jogadores que estão jovens dentro desse elenco do Tricolor de Aço que podem ajudar tanto na disputa do Campeonato Brasileiro, dessa volta da equipe de Salvador à Série A do Futebol Nacional quanto também poder render um bom dinheiro, enfim, fazer um cofre ali para o time baiano no final da temporada. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje, se inscreva aqui no nosso canal do Black Card que a gente traz diversos assuntos relacionados ao Bahia, então você não perde nada acompanhando aqui no nosso canal, tá bom? Deixando claro assim que são mais os atletas jovens que principalmente pertence à equipe do Bahia. Alguns deles já estão na equipe desde outras temporadas, alguns chegaram nesse ano de 2022 e outros agora até mesmo mais recentes, como é no caso do zagueirão Zé Vitor que quero começar o vídeo de hoje falando sobre ele. Ele é um jovem jogador de 21 anos, chegou da equipe do América Mineiro ainda nesse último mês de abril então é um atleta que vem acostumando ainda com a equipe do Bahia mas pode pintar em algumas das escalações do time do Tricolor de Aço na Série B. Atleta que é natural da cidade de Goiana, no interior de Pernambuco nessas três últimas temporadas estava aí na equipe do América Mineiro. Chega agora nesse ano de 2022, após não receber tanto espaço na equipe do Coelho foi liberado de forma 100% gratuita da equipe do América Mineiro agora para acertar com o Tricolor de Salvador. Fez três jogos na disputa do Campeonato Mineiro sendo eles ir diante o Berlândia e mais dois como titular contra a Tombense no torneio ali em Confidência o América Mineiro que foi eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Mineiro teve ali essa disputa do Campeonato do Interior onde o Zé Vítor foi titular na zaga americana. Tem só 21 anos de idade, tendência que o jogador que já teve grande destaque tanto no Campeonato Mineiro, Copa do Brasil Sub-17, Sub-19 pode se destacar agora também vestindo a camisa do Tricolor. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre essa contratação mais recente do Zé Vítor, jogador de 21 anos de idade que tem tudo também para fazer boas atuações com a equipe do Bahia. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre mais um nome um pouco mais conhecido desse já caindo nas graças do torcedor que é o ponta-direita e também o ponta-esquerda Vítor Jacaré, 22 anos de idade importante nesse início de competição já que ele marcou dois gols diante da equipe do Cruzeiro primeira partida, vitória da equipe do Bahia também no início da Série B. Diante da equipe do Náutico foi novamente titular da posição fazendo uma boa partida ele que também é muito jovem, atleta apesar da sua boa experiência dentro de campo apenas tem 22 anos, nessas duas últimas temporadas estava defendendo a equipe do Ceará. Nessa temporada de 2022, quatro atuações pela equipe cearense antes de rescindir o seu vínculo e acertar com o tricolor de aço. Foi revelado aí nas categorias de base do ICASA quando começou sua carreira lá ainda em 2017 passou pelo Fortaleza em 2018 e posteriormente a isso no Calcaia time lá do interior de Fortaleza, é perdão, do Ceará ainda na temporada de 2019. 2020 após uma grande atuação pelo Calcaia foi contratado pelo Ceará, onde fez parte do elenco sempre com bastante destaque quando entrava até mesmo em 2021 fez três gols em apenas sete atuações atleta que sempre era tido como uma das principais apostas da direção do Ceará acabou que rescindiu o seu vínculo e foi contratado pela equipe do Bahia acredito que é mais um jogador que pode acabar sendo um dos grandes frutos tanto para essa disputa da Série B, difícil competição dentro do cenário nacional quanto também futuramente ajudando o Bahia em outras competições e também sendo vendido, colocando essa grana no bolso. Quero saber sua opinião a respeito do Vitor Jacaré atleta de 22 anos de idade que vem fazendo excelentes atuações nesse início de Série B. Outro jogador que vem chamando muita atenção nesse início de segunda divisão nacional é o lateral direito, também meia direita, Douglas Borel jogador de apenas 20 anos de idade que ficou famoso no futebol brasileiro nesse último final de semana após marcar o gol da vitória diante da equipe do Náutico mas com apenas 13 minutos de jogo ele já tinha um cartão amarelo acabou tirando a camisa na comemoração levando seu segundo seno expulso enfim, o jogador já se retratou com a torcida que foi muito importante nessa vitória inclusive fazendo boas partidas também anteriormente diante da equipe do Cruzeiro como por exemplo foi titular na estreia da Série B jogador bastante promissor só 20 anos de idade lateral direito com bastante personalidade a tendência é que se continuar com esse bom futebol pode receber uma boa proposta da equipe do Bahia ou também ajudando dentro de campo na sequência das próximas temporadas também atleta que está na equipe do Tricolor desde a temporada de 2018 quando ele tinha feito ali a sua estreia pelo time Sub-17 suas primeiras partidas no elenco principal aconteceu ainda lá no ano de 2019 em 2020 o jogador atuou mais na equipe Sub-19 também no Sub-23 mesma categoria que ele iniciou ainda a temporada de 2021 terminando o ano de 2021 com 6 atuações antes dessa nova etapa agora aí sim sendo relacionado para os principais jogos atleta que tem apenas 20 anos de idade tendência que se destaque bastante nessa Série B quero saber sua opinião torcedor do Bahia sobre o lateral direito Douglas Borel o que você espera dele nessa competição e dessa polêmica de ter sido expulso apenas com 13 minutos de jogo após marcar o gol da vitória diante a equipe do Náutico dando sequência aqui no nosso vídeo ainda continuando nos laterais quero falar sobre o Luiz Henrique que é o único da nossa lista que não pertence 100% à equipe do Bahia ele que tem 24 anos também é o mais velho da lista mas ainda assim resolvi colocar ele porque já vem do segundo ano consecutivo fazendo boas competições no ano passado pelo Londrina disputou a Série B foi titular absoluto da posição marcando 3 gols e dando 2 assistências na temporada agora em 2022 ele vem sendo titular em grande parte dos jogos da equipe do Bahia 18 partidas com 1 gol marcado e 2 assistências atuando em os 90 minutos tanto diante do Cruzeiro quanto a equipe do Náutico tem tudo para fazer uma boa Série B também nessa próxima temporada ele que pertence ao Juventus de Jaraguá a equipe de Jaraguá do Sul no interior de Santa Catarina na tendência que o Bahia ou compre o jogador em definitivo ou pode optar por não fazer essa aquisição do jogador de 24 anos de idade ele que como eu disse na última temporada jogou bem pelo Londrina na Série B anteriormente a isso também tinha passagens pelo Grêmio onde teve oportunidades na equipe sub-19 também sub-23 no próprio Juventus de Jaraguá o Brusque em 2019 Atlético Goianiense e Mirasson em 2020 atleta que tem 24 anos vem mostrando também bastante futebol pode ser um dos destaques da equipe do Tricolor nessa Série B e quero saber sua opinião a respeito também do lateral esquerdo Luiz Henrique mais um atleta da nossa lista e para finalizar o nosso vídeo de hoje agora indo mais para o ataque envolve ponta direita também centroavante Ronaldo jogador de 21 anos que nessa temporada também vem chamando bastante atenção entrou em campo 15 vezes até aqui tanto na Série B quanto também no Campeonato Pernambucano na Série B atuou apenas 20 minutos diante da equipe do Cruzeiro e 23 contra o Náutico atleta que vem entrando mais no decorrer da segunda etapa mas pode ser uma solução interessante para o técnico Guto Ferreira nessa Série B de 2022 ele que é revelado nas categorias de base do São Caetano equipe do interior de São Paulo quando começou sua carreira ainda lá no ano de 2020 ele se destacou bastante havia marcado 3 gols naquele ano de temporada antes do Bahia ter o contratado para a equipe sub-23 inicialmente em 2021 já na temporada passada fez uma quantidade aceitável de jogos entrou em 25 vezes na temporada com 2 gols marcados em 1 assistência nesse ano de 2022 vem chamando bastante atenção pelos seus passes já soma 5 assistências em apenas 15 compromissos com a equipe do Tricolor de Aço além de 1 gol marcado diante a equipe do Sergipe na Copa do Nordeste jogador bem jovem apenas 21 anos pode ser nos problemas do ataque do Bahia que tem mais jogadores ou muito consolidados como é no caso do Rodalega vai sendo o artilheiro da temporada perdendo algumas opções como Oscar Ruiz Paraguai que foi para o Juventude também Marcelo Cirino que retornou para o Atlético Paranaense pode apostar nas suas categorias de base para fazer um bom ano nessa temporada de 2022 conseguir o seu acesso para a Série A que é o mais importante também quero saber sua opinião aqui embaixo desses 5 jogadores que eu listei no vídeo de hoje quais deles podem mais ajudar agora a curto prazo nessa Série B de 2022 quais também podem ser mais um objetivo a longo prazo para serem lapidados enfim serem importantes em campanhas futuras e qual pode render quem sabe uma boa grana no final da temporada se ficou faltando algum jogador na lista pode deixar aqui embaixo também que eu vou estar ouvindo lendo o comentário de vocês e quem sabe fazendo um vídeo futuramente com mais jogadores bom esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade valeu galera